A nova instalação da Drogaria Minas Brasil movimentou a cidade no último sábado. Crianças, jovens e adultos foram conferir de perto a 33ª loja inaugurada no norte de Minas. Dilene Maria é professora e conta sobre a satisfação de ter um empreendimento como este na cidade. Nós estamos orgulhosos, felizes, a cidade, porque isso representa, além de tudo, um progresso para a nossa cidade. Então, é com muita alegria que nós estamos recebendo e agradecendo essa iniciativa de Ivan e Mercês de instalarem uma unidade aqui em Bocaiúva. O dia também foi de celebração mútua. Seu Ivan é natural de Bocaiúva e retornou à cidade no dia do seu aniversário para a abertura de mais uma unidade. Um presente que, para ele, tem um significado todo especial. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, é da família Frois. Então, agora eu estou retornando com a farmácia, que é a minha pretensão. Como é que é a expectativa? Como é que é você voltar e ainda trazer um empreendimento que gera renda, gera emprego para a comunidade? A satisfação é muito grande. Primeiramente, eu queria conseguir um imóvel nessa avenida onde minha mãe nasceu. Então, eu precisava ver. Foi uma mulher extraordinária. Criou 11 filhos. Entendeu? Então, merece ser sempre lembrada. Está sempre em minha memória. Para quem passou pelo local, pôde aproveitar para curtir uma boa música ao som da dupla Caio Marques e Nathalie. O que os reis são meus e me convai nem tira. E para as crianças, muitas brincadeiras e guloseimas. Além de poder concorrer a prêmios a cada compra efetuada na loja. Segundo um dos diretores, Linton Guedes, além do diferencial do atendimento, a drogaria traz um mix de atrativos para atender a todos os clientes. Desde o setor de medicação, às opções de presentes. A loja aqui vai ter um mix completo, igual tem em Montes Claros. A manipulação que não tem aqui, quando precisar, será enviado diretamente para cá. Mas o mix vai estar incluído não só medicamentos com perfumaria, mas brinquedos também. Uma linha vasta de perfumaria e algumas coisas de utensílios domésticos também. A gente vai tentar colocar um mix onde possa atender toda a população, atingindo crianças, jovens, adultos, todas as idades e etapas. Para a aposentada Maria Zélia, que sempre recorria a Montes Claros para comprar os seus medicamentos, com a loja mais próxima de casa, ela afirma que agora vai ficar bem mais fácil. Mesmo meus medicamentos, eu sempre vou lá em Montes Claros para comprar, né? Porque eu não encontro aqui. Agora vai ficar mais fácil? Vai ficar mais fácil, com certeza.